Atenção para o encontro mais fake da história do Oito Minutos até hoje. Abraço para o Paulo. É, abraço para o Paulo. Dá um take, dá um take primeiro bando da careca. Meu irmão é batedor, vai atrapalhar a parada. Eu tenho o prazer inenarrável de estar ao lado daqueles que afundaram a MTV. Todos de terno, com look de entrevista de emprego. Vai acabar a MTV? Olha, tecnicamente, já acabou, né? Não, não sei. Não, não vai acabar, a MTV não vai acabar. Em nossos corações sempre vai existir um MTV. Já é. Entendi. Ela deixa de ser uma consensão de TV aberta para ir para a TV fechada. Daí é com a Vaia, aí pergunta para a Vaia o que ela vai fazer que eu não tenho mais nada a ver com isso. Entendi, entendi. Infelizmente. É. A MTV se transformou meio que num canal de comédia. Por quê? Porque o Hermes Renato é que plantou a semente do mal lá, né, cara? E o comédia MTV fez o quê? Copiou tudo que fez melhor que o Hermes Renato não sabia fazer. Se fuder. Por isso que a gente achava que... Por que você saiu... Eu sei que a gente te perguntam muito isso, imposto de gasolina. Ninguém me pergunta. Ninguém te pergunta. Porque é a popularidade do Hermes Renato. A gente pergunta. A gente pergunta demais. Todo dia quase. A popularidade do Hermes Renato é grande, mas o delay é tanto que as pessoas nem sabem que eu saí do Hermes Renato. Entendi. Mas eu saí porque na época eu não estava mais suportando fazer parte do elenco do Legendage. A audiência começou a cair e aí, cara, botaram o diretor do programa dele e Ana. É uma experiência muito... Não é válido. Vocês quatro se encontraram de que forma pra trabalhar na MTV? Um dia... O resto... Essa turma aqui. O Zico falou, olha galera, sobrou essa galera. Só tem vocês que toparam esse mísero salário. Porque a vida vai afunilando, né, cara? As pessoas vão se dando bem que vai ficando... Sabe? Vai todo parado no esgoto, assim, né? Aquela ponta foi o que sobrou. É a essência do churubo. Do grupo original sobrou. Eu e o Serra. E aí a gente agregou. Mais o Suter e o... A gente agregou. Agregou. A gente tem uma moral. Agregou. O cara tá lá há 15 anos já. A gente chamou aquele cabeludo que tava sem trânsito. O Daniel, que é de Espírito Santo. Tá aí começando... Da onde que descobriam, Daniel? Eu não conhecia você. Eu fazia, faço um canal na internet chamado TV Quase. E aí a gente já fazia projetos que batiam na trave na MTV há um tempo. E aí um dia me chamaram pra conversar, Lilian, e eu fui imposto no furo. Legal. Bento, eu quero entender uma coisa, Bento. Você vai me ajudar. Você não era comediante. É, não. Da onde você saiu, velho? Eu adoraria saber isso. Então, eu fui... Eu sou ator, né? Você é ator. Me formei como ator. Por incrível que pareça. É. Vagabundo, profissional. Não, brincadeira. Eu me formei como ator. Fui indo fazer trabalho de teatro. Aí simplesmente surgiu uma parada pra eu fazer na MTV, no meio desses testes todos. E aí eu fui fazer. Eu não passei nesse teste. Aí eu decorei a notícia e tinha que dar de um jeito loucão, engraçado. Foi quando a Dinei entrou. O teste com a Dinei passou, foi isso? Cara, foi na época, realmente, que teve o que surgiu. Mais ou menos 15 minutos. Mas o Bento, não sei se você sabe, na verdade, o pai dele, né? Que arma as paradas pra ele. É, obrigado. É isso mesmo. Não, lá na MTV a gente quer falar alguma parada, tem que perguntar se pode, cara. Eu vou falar mesmo, cara. O Bento, pra quem não sabe, é filho do... Cara, é protegido, cara. É filho do... Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro. Grande humorista. Olha eu tentando buscar o nome do pai dele. João Ubaldo Ribeiro. Obrigado, é. O cara foi galã da Globo. Tu sabe que ele foi galã da Globo, né? O Bento foi? Você fez o quê? Mas você fez o quê? Ele pegava o Claudio Hanna, cara. Júlia! Eu era fã do Juca. Quem aqui não era fã do Juca, cara? Calma aí, era novela isso? É, cara. Você fez uma novela, Bento. Fiz uma novela das oito, ó. A favorita. Aqui, ó. Nós já fizemos uma novela das oito na Globo. Eu tô ligado. Chupa, Globo. É. Olha as merda que vocês já aceitaram. pra emitir vídeo pra gente estar lá, mas tudo bem. Foi. Eu tô feliz com a escolha. Ah, sim. Não, ok. Vocês trabalham todo dia pra fazer o furo lá? Todo dia. Segunda, quinta. Por isso que a gente tá... As ideias saem todas de vocês mesmo? Não. Tem... A gente tinha dois roteiristas. Um roteirista. Tem um diretor, agora demitiu, sobrou um roteirista e a gente. Foi uma segunda-feira onde todo mundo tava saindo com as caixinhas, chorando. Oitenta por cento, né? Por volta de oitenta por cento do prédio. Só sobrou... Só sobrou o furo. Praticamente. De produção contínua, acho que só sobrou o furo e... O resto é tudo especial, assim. E o resto é tudo reprise e especial. Vocês já brigaram? Não. Não, entre a gente... Até porque sabe que se brigar não vai ser briga, né? Mas se alguém vier de gracia comigo, eu vou espancar. Paulinho, você é o cara mais velho da turma. Sou. Eu te falei isso porque você é careca, não tenho noção de idade. Tenho 35 anos, vou fazer 36, mas tô... Enfim, tem essa idade aí, tô feliz com você. Você se sente meio padrinho da história toda, assim, cara? Não, que mais não é padrinho, pelo contrário. Agora, você teve um grupo antes. Tive. Você tem um grupo agora. Com quem você se sente mais à vontade pra trabalhar? Ah, acho que foram fases diferentes. Quando eu comecei a trabalhar no outro grupo, eu me sentia bem à vontade. Mas o tempo passou e não foi uma experiência... Foi uma experiência legal porque me ensinou um monte de coisa. Agora que eu tô super à vontade porque eu já errei lá atrás, né? Já teve alguns erros e a gente se repete, né? O ser humano se repete toda hora. Então, você fica mais de um macaco velho. Que bonita, né? O ser humano se repete. A gente se repete, cara. Foi muito legal. Foi muito legal. Até novela se repete. Mas não com o Bento. Nessa, só tem uma. Não, nem a minha, cara. Sabia que a minha novela, ela não se repetiu, nem vai se repetir. Nem não vale a pena ver de novo? É, nem não vale a pena ver de novo. Era muito ruim, cara? Muito ruim. Como era fazer novela? Você decorava os textos? Então, era muito ruim pra fazer isso, cara. Na época, agora eu fui pegando um pouco a manha, mas... Eu era muito... Mentira, o cara lê o TP, velho. Sim, eu leio o TP, mas... Sim, mas acontece que eu sou bom de decorar o texto mesmo assim. Tá, só não tá exercitando, mas beleza. Só não tem exercitadores utilizados. Só aprendi, mas na época eu era muito cru mesmo, entendeu? Tipo, aí eu pegava o texto e... Tinha umas cenas dramáticas e eu ia um pouco, porque eu errava. E o cara não cortava, eu achava que não ia ao ar, eu tinha que fazer de novo. E quando eu via, era mais ou menos na íntegra uma parada... Pô, mas eu vou te falar como espectador da novela, porque eu assisti essa novela, né? Como eu sou casado há muitos anos, pra quem é casado, cara... Porra, tu assiste novela mesmo. E na época que passou, a gente não teve aquele sentimento de Ricardo Mack, cara, contigo. Tipo... Sentimento de Ricardo Mack é tipo... É, tipo, tu viu Ricardo Mack, que horror. Caralho, cara, que merda. Contigo não, era só tipo... É ruim. É ruim. Tu era só mais um. É só dar ruim. Tipo, tu era caminhoneiro. Tá aí, por causa do pai. Eu era caminhoneiro e usava drogas e tal. Caminhoneiro drogado, cara. Talvez caminhoneiro você não seja. Cara, não é. Pode ver que a vida não tem nada a ver com a arte, né, cara? É totalmente ficcional. Eu fiz um laboratório que tá durando até hoje, até uma personagem. E me fala uma coisa. Daniel, quem é o... Com quem você quer trabalhar desses caras aqui, se você puder escolher? Só um? Um só? Você pode escolher só um? Porra, é difícil. Pode falar. Não tem opção nenhuma? Tem opção nenhuma. Porque a palavra um tá dentro da palavra nenhuma. Tá, sim. Acho que é opção nenhuma. Respondeu nenhuma. Respondeu bem, cara. Gente, obrigado. Obrigado pela visita de vocês todos. Obrigado. Vamos acabar com palavras de motivação pra esse futuro. O Brasil assiste. Toda uma geração de pessoas jovens assiste. Eu diria uma frase pra acabar essa entrevista. Morrei agora. Essa vida é uma palhaçada. E quem leva a vida a sério é que é o verdadeiro palhaço. Que? Nossa. Uau, hein? Bora, vambora. Obrigado. Se inscreva pr asil ONE E a partir, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau? E aí clinical MS Tchau Tchau, tchau. E aí